E no Insights e Soluções desta sexta-feira, daremos destaque às ações desenvolvidas pela Secretaria Estadual de Inovação, Modernização e Transformação Digital. Também falaremos sobre a implantação do Ciclo, esse hub de conexão com empresas na cidade de dois vizinhos. E ainda daremos destaque aos eventos do Ecosistema Connection. Até sexta conectados, espero vocês! Legenda Adriana Zanotto